Olá pessoal do Caçadores Cinema e da Somais Pop bem-vindo a mais um vídeo mas antes peço para vocês curta um vídeo se inscreva no canal e ative o sino de notificações uma prova de coragem filme dirigido por Simon Seren Jones estrelado pelo Marco Albreg também tem um simulinho no filme e o que que eu achei desse filme Olha o pessoal do Marco Albreg é um corredor que já corre faz tempo corridas de aventura né ele corre em vários lugares ele não é só corredor é atleta que também tem que remar tem que fazer escala tem que fazer vários tipos de esportes ele nunca ganhou nada e ele vai para a República Dominicana onde o cachorro Arthur um cachorro de rua acaba seguindo ele até ajudando eles a prova e o que que me ganhou nesse filme foi exatamente esse cachorro para quem tem cachorro vai amar esse filme que é baseado em uma história real é esse cachorro que segue o Marco Albreg e sua equipe o tempo todo no filme e que realmente vai ter um momento vai chorar se emocionar e que vai acompanhar ele vai ajudar e também o Marco Albreg passa a adotar esse cachorro também por toda a batalha por tudo até o cachorro até ter salvado até equipe ter salvado a vida da equipe e é um filme emocionante para quem gosta de cachorro é muito lindo filme eu gostei bastante eu pensei que ia ser mais aqueles filmes de superação forçada mas não é um grande filme eu gostei eu achei bem legal agradeço a Daymond pelo convite então pessoal espero que goste do vídeo até a próxima